Olá, muito boa tarde pra você. Hoje é segunda-feira, dia 23 de julho. Você fica comigo, Rafael Amaral, até as 18 horas. Nós estamos ao vivo pelos canais 24 da NET, pelos 60.2 em UHF, pela nossa Rádio Tech, a Web Rádio, Dejundiaí e pelo Facebook também. E agora a gente confere os destaques desta edição. Com vários eventos programados, Prefeitura dá início à Semana da Agricultura. Famílias de Jundiaí recebem documentos com regularização de seus imóveis. Festival leva artistas locais e diferentes ritmos ao Parque da Cidade. Famosos fazem shows na Festa Julina Jundiaí durante o fim de semana. O Jornal TV Tech começa agora! Prefeito e gestores de Jundiaí se reuniram em um ambiente diferente na manhã de hoje. Eles participaram do lançamento da Semana do Agricultor Jundiaense 2018. Com programação diversificada, a proposta é valorizar o produtor local. Em um espaço aconchegante de uma propriedade rural da região do Jundiaí Mirim, foi dado início na manhã desta segunda-feira, a Semana do Agricultor Jundiaense 2018. O evento é realizado pela Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo. A gente está trazendo a prefeitura para a área rural, um dia de trabalho, um dia de entregas da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo. São dois selos de qualidade que vão fazer a diferença do agronegócio da cidade. Esse foi o primeiro encontro da programação e contou com a presença do prefeito Luiz Fernando Machado, de gestores, de agricultores e outras autoridades. O principal tópico foi a importância dos investimentos nos produtores locais para alavancar o circuito comercial da cidade. Essa valorização que nós temos dado desde o início do governo, que todas as atividades que envolvam, especialmente a Semana da Agricultura, sejam feitas em propriedades dos agricultores, para que a gente possa mobilizar o governo exatamente para essa vertente da economia, que é uma vertente extremamente importante e também para uma vertente social e ambiental. O agronegócio, aqui em Jundiaí especialmente, os agricultores de Jundiaí, tem uma vasta responsabilidade e contribui para a qualidade de vida que nós temos na cidade. Proprietário do sítio que sediou o evento, o seu João afirma que apoia a iniciativa da Prefeitura e diz acreditar no potencial de união dos agricultores do município. É muito importante. A gente tem que se unir, porque o agricultor, ele é meio... Assim, não tem uma união, sabe? Então, eu acredito que tem que ter. Tem que ter esse espaço, mais espaço, seja lá onde for. O agricultor tem que se unir. Agricultor com a Prefeitura, com as entidades, com os nossos engenheiros agrônomos, para ver se a gente melhora um pouco a situação da agricultura. Nós já aprovamos leis importantes no Poder Legislativo, auxiliando a agricultura em nosso município, o subsídio aos agricultores. A Câmara Municipal tem que trabalhar em harmonia com o Poder Executivo para auxiliar e apoiar os agricultores em nossa cidade. Nós temos uma grande preocupação no município e manter o município no circuito das frutas, nós que estamos conhecidos nacionalmente como a terra da uva, uma preocupação com a sucessão rural, com a continuidade da agricultura em nosso município. A programação da Semana do Agricultor segue até sábado com várias atividades. A gente tem amanhã a parte técnica, que vão ser as palestras sobre qualidade de água, então o uso de água na agricultura e depois toda a legislação necessária para esse uso. Na quarta-feira é o Fórum do Jovem no Agronegócio, que acontece o dia todo ali no Recanto Marquesim. Na quinta-feira o Fórum das Mulheres, no período da tarde no Nidam. Na sexta-feira nós vamos ter visita técnica numa empresa ligada ao agronegócio na cidade de Rio Claro. E no sábado, fechando o dia do agricultor mesmo, a missa que acontece lá no São José da Pedra Santa. E durante o evento, hoje, também foi lançada a cartilha do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, que contém todas as informações necessárias para quem processa produtos de origem animal aqui no município e deve trabalhar de forma legalizada. A divulgação de um documento comprova a elevação de Jundiaí, a categoria de vila, em 1656 e não em 1655, como era apresentado até hoje. Sendo assim, a nossa cidade agora ficou um ano mais nova. A cópia dos documentos originais, com 10 páginas, escrito à mão, relatando o processo de elevação de Jundiaí à vila, no dia 14 de dezembro de 1656, foi apresentado para o prefeito Luiz Fernando Machado. Até então, a data oficial era referente ao ano de 1655. Samuel Vidili se aprofundou nas pesquisas e foi a campo. Ele conseguiu encontrar os documentos originais em Portugal. Eu fiz uma pesquisa pela internet mesmo. Entrei no site do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, onde se encontram os documentos relativos à época que Portugal estava aqui no Brasil, que nós éramos parte de Portugal. Encontrei esse documento. Assim que eu encontrei esse documento com essa data, que eu nunca tinha visto, apesar de ser um 14 de dezembro ainda, mas ser em 1656 e não em outro ano, eu resolvi divulgar, porque conhecimento a gente tem que compartilhar mesmo. Então, essa foi a ideia. Além de divulgar a nova data, o documento comprova que a criação da vila se deu por meio de um abaixo-assinado. Samuel acredita que a história da nossa cidade passará por uma readequação. O que muda? A gente para para pensar assim, um ano não faz tanta diferença. Mas é o debate que isso vai gerar. Isso só pode contribuir com a discussão, as pessoas que se encantam com a história. E a gente precisa saber de onde a gente veio, o que a gente é, para onde a gente vai. Então, isso é muito legal. Com a data de 1656, Jundiaí rejuvenesce um ano. O prefeito Luiz Fernando Machado destacou que, a partir de agora, serão realizados todos os processos para corrigir a história. Nós vamos, a partir de agora, abrir um processo administrativo interno na prefeitura. Eu vou encaminhar ao jurídico da prefeitura para que faça todo o trabalho de reconhecimento dessa documentação, inclusive com o envio, naturalmente, a Portugal, onde está sediado a reserva deste documento, para que a gente possa ter as consequências formais. Exatamente com a discussão com a sociedade, a discussão com a Câmara Municipal, com o Poder Legislativo, exatamente para poder compreender como nós vamos agora tornar esta data oficial, esse tempo oficial, já que os documentos aqui trazidos não deixam dúvidas com relação à data de elevação à vila da cidade de Jundiaí. O ano passado, fui responsável por comemorar os 362 anos aqui da nossa cidade. E agora, com esse fato novo aqui trazido a nós, nós teremos novamente 362 anos aqui da nossa cidade. Isso, naturalmente, vai permitir que a gente faça uma ampla discussão com a nossa sociedade, uma ampla discussão com a nossa comunidade. Agora são 17 horas e 39 minutos. Vamos ver, então, como estão nossas ruas e avenidas pelas câmeras de trânsito. Nós temos imagens, ó, ao vivo do monitoramento pela Guarda Municipal. Estamos na rua Siqueira de Moraes, movimento bom, hein? Nesse fim de tarde, na Siqueira de Moraes, ali no cruzamento com a Senador, do lado da base da Polícia Militar ali, a Praça, né? Praça das Andradas, se eu não estou enganado, o nome dessa praça, no centro de Jundiaí, o centrão de Jundiaí. E veja que o movimento agora diminuiu um pouco, mas tende sempre a aumentar, aumentar o movimento no centro de Jundiaí. Esse é aquele horário que o pessoal está saindo das lojas daqui a pouquinho, né? Principalmente a partir das 18 horas, todo mundo fechando o comércio e o trânsito vai aumentando. E aí é um ponto, sim, de muito movimento. O pessoal que sobe da Avenida 9 de Julho está entrando, geralmente acaba entrando ali na Siqueira de Moraes. No próximo bloco, a gente traz mais uma matéria com a história de um membro do Parlamento Jovem aqui de Jundiaí. E você vai ver também. Famílias de Jundiaí recebem documentos com regularização de seus imóveis. O Jornal TVTec volta já. Estamos de volta com o nosso Jornal TVTec ao vivo nos canais 60.2 UHF da TV Câmara. Também nós estamos no canal 24 da NET, na Web Rádio, na Rádio Tech, a nossa web aqui de Jundiaí. E também, claro, você pode acompanhar o Jornal TVTec nas redes sociais. Lembrando que você fica na minha companhia hoje até as 18 horas. Dando continuidade à série sobre os jovens que compõem o Parlamento Jovem de Jundiaí, hoje a gente confere um pouco sobre uma adolescente chamada Camila, que tem um projeto para estimular a comunicação entre as pessoas. A preocupação com o bem-estar do próximo e o interesse pelas causas sociais fizeram com que Camila fosse a segunda candidata mais votada nas eleições ao Parlamento Jovem de Jundiaí. Eu sempre gostei muito das sociais, sempre busco fazer... Ele sempre tento... tipo, às vezes tem corridas por boas causas e tudo mais, sempre tento ajudar. O projeto de Camila sugere incluir no aplicativo da Prefeitura uma área que permita a interação entre as pessoas, promovendo a troca de bens e serviços entre elas. E ela conta de onde surgiu essa ideia. A ideia surgiu porque, primeiro, eu queria fazer um projeto que não precisasse de verba pública. E depois surgiu a ideia de pensar não só numa classe social específica, ou só num determinado tipo de pessoa, e sim na comunidade mesmo de Jundiaí, e na interação na sociedade. Porque eu acho que hoje, com a comunicação, as pessoas acabam se afastando. E eu tentei achar o meio das pessoas se unirem através de uma causa. O apoio familiar e o interesse pela política foram fundamentais para que Camila decidisse participar do Parlamento Jovem de Jundiaí. Minha família sempre me apoiou muito, a minha mãe sempre me incentivou muito a acreditar na política, não deixar as notícias abalarem, sempre me incentivou muito a acreditar que ela ainda pode melhorar. E para minha mãe, para mim, para minha família, foi uma oportunidade de eu me ver dentro dela, de eu conseguir tentar ajudar a política a melhorar. E aos 17 anos, Camila já tem grandes planos para o seu futuro. Eu me vejo formada em biotecnologia, ajudando muita gente, porque eu sempre quero trabalhar na área hospitalar, né? Então, eu me vejo ajudando bastante gente, tipo, com descoberta de doença ou ajudando no que eu posso. Se depender dessa jovem sonhadora, seu mandato como jovem vereadora em Jundiaí, em 2019, trará mudanças para a nossa cidade. Eu espero primeiro, tipo, conseguir ajudar Jundiaí e pôr meu projeto em... meu projeto mesmo em funcionamento. O fim de semana teve sol e, com isso, muita gente aproveitou para sair de casa. Será que o clima amanhã continua ameno? É o que a gente confere, então, agora, em nossa previsão do tempo para Jundiaí e região. Uma frente fria segue ao oceano e não deverá influenciar no clima da região sudeste. Jundiaí tem mínima de 15 graus e máxima de 23 graus, com nuvens e sem previsão de chuva nesta terça-feira. Em Campinas, a mínima é de 15 graus e a máxima é de 24 graus, também sem a previsão de chuva. Na cidade de São Paulo, a mínima da terça-feira é de 13 graus e a máxima de 22 graus, com a possibilidade de chuva à tarde e à noite. Entre os dias 4 e 31 de agosto, será realizada a campanha nacional de vacinação contra o sarampo para crianças de 1 ano a 4 anos de idade. Nesse período, toda criança na faixa etária que for levada ao UBS será imunizada independente de a carteira vacinal estar em dia. Essa estratégia, definida pelo Ministério da Saúde, tem por objetivo intensificar a vacinação, reduzindo a circulação do vírus entre a população. A vacina também é disponível para adultos até 58 anos. E no caso destes adultos, é necessário verificar a carteira de vacinação para indicar ou não a aplicação da dose. Todas as informações sobre a campanha estão em nosso site, anota o endereço aí, tvtechjundiaí.com.br. Para alguns moradores de Jundiaí, ou melhor, de alguns bairros de Jundiaí, uma espera de muitos anos chegou ao fim no último sábado. Eles receberam a documentação regularizada de suas moradias em um evento lá no Paço Municipal. Na ocasião, a nossa reportagem ouviu diferentes histórias de pessoas que comemoraram o momento. Dona Iudete, uma senhora de 66 anos que na década de 90 morou por um bom tempo em um barracão. Eu já passei por tanto sufoco. Tanto sufoco. Eu não trabalhava, o meu marido trabalhava, mas com criança pequena morava em um cômodo que você não sabia se você ficava dentro ou fora. Em meados de 1999, graças a uma iniciativa da Fundação Municipal de Ação Social, a Fumas, ela foi morar em uma casa. E agora, em 2018, foi o grande momento de pegar em mãos, enfim, a escritura de seu imóvel. Agora, pelo menos, meus filhos têm a liberdade de entrar, sair e dizer assim, só que eu posso deitar aqui sossegada que eu estou tranquila. A história da Dona Iudete é como as das 55 famílias que estiveram presentes no Paço Municipal na manhã do último sábado. Todas são moradoras de núcleos assistidos pela Fumas, nos bairros Parque do Zingás, Vila Maringá, Vila Padre Renato, Vila Nova República e Vila Palma. E receberam, na presença do prefeito Luiz Fernando Machado, a documentação regularizada de suas casas, que foram adquiridas por meio de financiamentos e projetos habitacionais de interesse social. Foi uma longa espera. Foram vários fatores, né? A área ainda não era da Fumas, depois teve que fazer a doação da área para Fumas, várias questões ambientais, então teve vários entraves, né? Até que a gente conseguiu realmente a regularização. E eles podem agora ter a escritura em nome deles, então realmente é uma concretização, é um longo caminho. No momento em que nós pensamos também em habitação, em novas casas, novos apartamentos a serem entregues à nossa população, nós pensamos também naqueles que já estão há muitos anos com as suas casas consolidadas e que no processo de regularização necessitavam receber a sua matrícula, a sua escritura. Então o objetivo que nós no governo estabelecemos foi esse, de poder entregar as escrituras para aqueles que já estão constituídos nas suas casas e também fazer novos projetos habitacionais para que outras pessoas possam ter o sonho da sua moradia própria. O que mais se ouviu neste evento foi a expressão realização de um sonho. Quer ver? Graças a Deus a gente conseguiu aí realizar mais um sonho que é o fim, né? Que é o registro das nossas casas. Agora eu tenho o meu terreno, né? Minha casa. Que cheguei aqui em Jundiaí, morei na favela, né? Graças a Deus eu queria o meu terreno. Eu estou muito contente. Agora são 17 horas e 50 minutos. Vamos ver como estão as ruas de Jundiaí neste final de tarde novamente. Nosso giro e nós temos imagens ao vivo, claro, da Guarda Municipal, as câmeras da Guarda Municipal que registram aí a Avenida 9 de Julho quando se aproximando da rodovia Anhanguera e no cruzamento com a Rua Messina. Você percebe lá no fundo a nossa rodoviária e veja do lado esquerdo da tela movimento intenso. os veículos que saem da Anhanguera e entram na 9 de Julho para entrar aqui na cidade e aí um movimento intenso neste final de tarde. Portanto, você que está saindo de casa já precisa ligar. Quer dizer, quem está na estrada sempre tem que ligar o farol. Mas você que está circulando já começou a escurecer liga o farol também que é importante e cuidado, viu? Muita atenção de olho na sinalização aqui da cidade. No próximo bloco a gente fala sobre um festival de música que ocorreu ontem lá no Parque da Cidade e você confere também. Famosos fazem shows na Festa Julina Jundiaí durante o fim de semana. O Jornal TV Tech volta já! Estamos de volta com o nosso Jornal TV Tech ao vivo, hein? Pelos canais 60.2 em UHF que é da TV Câmara. Estamos também no 24 da NET estamos pela Rádio Tech a nossa web rádio aqui de Jundiaí e você pode acompanhar ao vivo pela nossa página lá no Facebook. estamos em todos esses canais simultaneamente. Em dia normal o Parque da Cidade já é um bom atrativo para passear e aproveitar o espaço com a família. Quando tem música fica melhor ainda. E ontem eu estive no Parque da Cidade acompanhando um festival de música que tem a proposta de valorizar o artista local. Domingo com sol esporte natureza e música é o que conferiu o Tony na companhia do filho Murilo na tarde do último domingo no Parque da Cidade. O tempo que a gente tem é a oportunidade de estar aqui aproveitando o momento com essa natureza essa paisagem esse visual e ainda mais com música tudo isso atrai a gente para estar sempre visitando o parque. Com a represa de fundo o palco do Parque da Cidade deu vez à segunda edição do Japi Music Festival que trouxe bandas e artistas de Jundiaí para o público local. Mais uma opção de agito no fim de semana. A gente está precisando muito disso de trazer cultura de graça porque eu acho que é muito complicado para muitas famílias levar a criança pequena à noite em bares de restrição e idade trazendo para o parque se torna perfeito porque é uma forma de curtir o ar livre o parque que a gente tem que é muito importante e as bandas de Jundiaí que é uma forma de dar o incentivo a eles. Uma das propostas do evento foi trazer músicas com diferentes estilos teve por exemplo o pop rock do André Bellini também o rap do Floco MC Eu acho que assim tem que ser a gente em vez de rotular e de se separar a gente tem que se juntar então eu acho que dá para juntar rock com rap dá para juntar com samba dá para fazer o Brasil é uma mistura então é desperdício a gente não aproveitar isso para misturar o som também. Eu tento passar o sentimento verdadeiro porque na verdade o rap é isso rap é ritmo e poesia então a gente tenta trazer esse ritmo em forma de uma poesia e sincero para quem está escutando para tocar realmente no coração e passar a mensagem que a gente quer passar. Eu acho massa porque abrange um público maior ainda mais aqui no parque que tem famílias tem desde criancinha de colo até senhores mais de idade eles têm um acesso do que ficar restringido sei lá só um evento de rap numa casa de show ali de repente ele não vai mas de repente ele está passando aqui ele se identifica com alguma música ele vai lá e procura o trabalho entendeu? Pois é agora o Jornal TV Tech abre espaço para a sua participação por meio da hashtag amo Jundiaí você usa essa hashtag e nossa produção encontra a sua imagem vamos conferir então já está estourando as fotos aqui na tela a primeira é do Fábio Barros uma foto ali da rodovia Anhanguera privilegiando na paisagem também os prédios do nosso lado direito uma área verde de Jundiaí é mas acho que ele fez essa foto de manhã está bem tranquilo ali viu Anhanguera pouco movimento no horário que ele fez o clique ali bela foto Fabião obrigado aí por compartilhar com a gente tá? o Renato Bonicontro esse eu conheço ele fez uma bela foto do pôr do sol de Jundiaí é aquele momento em que o sol está morrendo está se escondendo ali por trás dos nossos prédios aqui da cidade de Jundiaí uma foto muito bonita também acho que ele fez o prédio dele o Renatão foi lá e clic clicou um belo momento registrado vamos para a próxima então a próxima é da Silvana Rocha uma foto da Ponte São João com essa árvore linda não me pergunte que árvore que é mas olha ela está toda florida muito bonito o clique também e o local que a gente conhece local conhecido também muito bonito também o fim de semana contou com músicos famosos no palco da Festa Julina Jundiaí lá no Parque da Uva e entre o público não faltou gente de chapéu bota e com empolgação para curtir esse clima caipira que chegou a nossa cidade e que continua no próximo fim de semana inspirada nas tradicionais festas de Campina Grande e de São João de Patos a Festa Julina de Jundiaí começou no último dia 20 culinária nordestina quittudes típicos parque de diversão e até competição de quadrilha com diferentes estilos de dança foram algumas das atrações Jundiaí está oferecendo para a gente essa oportunidade e eu acho que vai ser muito bom todos os dias quem puder vir prestigiar tudo vai ser muito legal nem sempre acontece isso daqui então de vez em quando aconteceu uma festa reuniu o pessoal de Jundiaí e tal comer uma coisinha diferente curtir um showzinho legal aí tudo isso aí é bem válido uma comemoração bem agradável para Jundiaí está saindo bem esportivo todo mundo está cooperando na limpeza está educadamente fazendo fila para pegar um alimento ou outro uma diversidade de estilos garantiu música boa para o público presente no Parque da Uva Pericles trouxe o samba para a primeira noite e quem o entrevistou foi Márcio Miguel muito bom receber você aqui na cidade claro não é a primeira vez que você veio para Jundiaí verdade não é a primeira vez muito bom estar aqui com vocês e é bom estar de volta Pericles você está fazendo uma festa junina a gente sempre pensa em festa junina pensa em forró pensa em sertanejo e a festa vai abrir com pagode com samba essa mistura é válida para todo mundo isso é muito bom para todo mundo ainda mais para quem trabalha com música vale vale para todo mundo o Brasil é um grande sertão e quando a gente fala de música a gente fala no geral né como existe o pagode de viola existe o samba de roda então vem tudo do mesmo lugar e nada mais justo do que a gente poder comemorar como aqui em Jundiaí no sábado o show sertanejo foi da dupla Fernando e Sorocaba a gente está muito feliz de voltar a Jundiaí essa região a música sertaneja é muito forte graças a Deus a gente todas as vezes que pisou aqui né sempre foi muito bem recebido então a gente está ansioso para trazer essa nova turnê que se chama Sou do Interior para o palco aqui de Jundiaí é isso aí gente muito feliz de estar aqui mais uma vez em Jundiaí vai aí para se não me engano sete anos já né a última vez que a gente veio cantar aqui para essa galera e é isso aí agora trazendo nosso novo show Sou do Interior um palco super diferente super bacana um cenário lindo e muita alegria muita energia positiva e no domingo o Rock Nacional foi representado por Nando Reis e Capital Inicial a festa Julina de Jundiaí segue até o dia 29 de julho durante sexta sábado e domingo a expectativa é curtir o show aproveitar aí esse evento legal bacana diferente aqui em Jundiaí gastronomia 10 o show super bacana estou adorando eu moro aqui perto no bairro aqui ao lado e falei por que não aproveitar o que a cidade nos nos traz né de bom curtir tomar uma cervejinha conversar com os amigos e um ambiente diferente né sempre bom para saber sobre ingressos atrações que ainda estão por vir e horários basta acessar o site da TVTEC www.tvtecjundiaí.com.br e participar do maior arraial da região e nosso Jornal TVTEC chega ao fim você pode rever essas notícias na reprise do telejornal que vai ao ar às 19h30 pela TV ou ainda pelo nosso Facebook o jornal fica lá na íntegra na timeline da nossa página não se esqueça também que nós estamos no YouTube onde você pode assistir as reportagens e compartilhar nas suas redes sociais muito obrigado pela sua companhia neste início de semana um grande abraço tchau tchau